Realizado pelo 28º Batalhão da Polícia Militar, o curso formou 50 sargentos que foram habilitados a exercer atividades de polícia ostensiva. Com um público superior a mil pessoas, o evento contou com a participação de familiares e amigos dos policiais. Também estiveram presentes os comandantes da 16ª região, Coronel Elton Romualdo Araújo, o comandante do 28º Batalhão da PM, o Tenente Coronel Jair Rosa Lemos, além de diversos integrantes da corporação, prefeitos, vereadores, lideranças da região e presidentes de sindicatos. Essa solenidade, essa formatura de hoje, representa muito em termos de segurança, porque nós estamos hoje no estado todo, no nosso caso aqui especificamente, em todas as unidades da 16ª região da Polícia Militar, colocando as ruas a partir de hoje, policiais, militares, formados na graduação de sargentos e que estão muito mais preparados para exercer as suas atividades a partir de hoje. Então, os policiais militares passaram por um período de curso, estão retornando às cidades aqui do Noroeste muito melhor preparados para assumir as funções de comandantes de frações de menor poste da Polícia Militar nos municípios e também comando de guarnições de rádio de patrulhamento no dia a dia do policiamento dessas cidades. Os militares aprovados no curso especial de formação de sargentos assumirão, a partir de agora, cargos de chefia e liderança. O coronel Elton Romualdo, que comanda toda a região, falou da importância da formação dos sargentos para a segurança pública no Noroeste. Olha, para nós é muito importante estarmos entregando para a sociedade esses militares que foram recolhidos para fazer um curso, fizeram treinamento, fizeram uma qualificação, estão mais preparados, estão melhor treinados. Então, para nós é muito importante estarmos devolvendo para a sociedade esses sargentos que vão, com certeza, desempenhar suas funções com mais qualidade, com mais eficiência em prol do cidadão de bem. Qual a atividade que, na prática, um sargento desenvolve, coronel? A função do sargento é o comandante. Ele é um comandante, ele pode ser o comandante de uma guarnição, de uma viatura, pode ser comandante de uma cidade. Nós temos, na nossa região, várias cidades que estão à frente da cidade, pela polícia militar, sargentos. Então, a função do sargento é essencial para a polícia militar, porque ele é o comandante. Nós temos comandantes de diversos níveis, mas o sargento tem uma importância muito grande para nós. A autoridade máxima que prestigiou a formatura dos novos sargentos foi o vice-governador de Minas Gerais. Antônio Andrade foi paraninfo da turma. Andrade destacou em seu discurso os avanços obtidos pela gestão estadual em seu primeiro ano de governo. Apesar do cenário econômico, avançamos em pontos importantes. Priorizamos as áreas da educação, da saúde e da segurança pública, sempre governando com justiça social, destacou o vice-governador. Antônio Andrade também enfatizou o papel da polícia militar em Minas Gerais. A polícia militar é um orgulho para nós mineiros e para nós brasileiros. Nós sabemos do orgulho da polícia, da qualidade da polícia, da severidade da polícia, que ela hoje tem uma hierarquia muito grande, trabalha na segurança nossa, é uma polícia que tem toda a compreensão da sociedade, é uma polícia próxima da sociedade. E tudo isso é a formatura de 52 profissionais hoje, que vão mais preparados para a sua região, vão trazer mais segurança ao nosso cidadão. É o que nós queremos, o governo trabalha nesse sentido. O governo hoje tem priorizado. Todas as dificuldades que encontramos no governo, dificuldade financeira, dificuldade econômica, nós priorizamos três ações, que é a saúde, a educação e a segurança pública, que é o que um bom chefe de família quer para a sua família, quer que sua família esteja com segurança, saúde e educação. Dentro do Palácio Rural, no Parque de Exposição, a solenidade contou com todo o protocolo próprio dos militares. Momento de encher os olhos. O Washington Knights de Paulo foi o aluno destaque, o primeiro lugar em todo o estado de Minas Gerais. Hoje está sendo realizado um sonho para mim, para a minha família, para os meus amigos. É um momento especial dentro da instituição, um momento de estar recebendo essas divisas e sendo promovido. E poder agora servir melhor ainda a sociedade, depois do curso bem feito, com bons professores, uma instituição que esforçou para nos passar o melhor possível. E que isso seja realmente, não só para mim, mas como todos os colegas que estão formando agora, uma forma de satisfazer os lanceiros da sociedade. O senhor é o primeiro lugar em todo o estado nesse curso, nessa formação de sargentos. Quais os segredos, sargento, então, para demonstrar tanta aptidão, tanto conhecimento numa formação que é difícil, considerado um concurso difícil? É, realmente, é um concurso difícil porque são várias disciplinas, um período curto. Mas, como eu disse antes, a instituição tem bons professores, o quadro de disciplina foi bem elaborado, A instituição, o comando daqui da região nos apoiou muito e o apoio dos colegas e o empenho da gente também, claro, em particular, estudando nas madrugadas. Então, isso ajudou bastante. E o povo, o barulho, isso não conseguirá, bandeira e bola fraca, altiva tem o mar, onde a liberdade é mais uma estrela brilhar. E o barulho, isso não é um problema.